dia bom não meu nome é Samuel Tóquio conhecido como Samuel Goianíssimo e eu queria apresentar para vocês um ângulo diferente da Fazenda Roncador quero mostrar para vocês as nossas reservas aqui da Fazenda e nessas reservas nós temos algumas nascentes algumas não muitas nascentes vocês viram que mata mais maravilhosa do bicho temos capivara tem muitos viados que reproduziram aqui muita coisa tem até onça que eu já vi uma onça bem ali embaixo em 2006 nós começamos um projeto de preservação das nossas nascentes aqui na Fazenda Roncador que que nós fizemos nós cercamos toda a mata e tinha pouca nascente porque nós cercamos um pedaço desse tamanho das nascentes e nesses 18 anos muita coisa aconteceu enquanto todos os nossos vizinhos estavam sofrendo com a falta de água a nossa Fazenda prosperava com a água muita água ia nascendo a minha minando então nós tivemos que ir mudando a cerca de lugar que era desse tamanho foi ficando desse 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 e meus braços nem consegue mais mostrar o tamanho que nós tivemos que aumentar a cerca porque muita água foi brotando muita muita nascente foi voltando a vida porque o gado passava assoreava e tudo nós tínhamos muito orgulho da nossa água que era uma água de qualidade ali nós tínhamos uma água nascente um minadouro de uma água cristalina de qualidade eu vou dizer para vocês quando começou o nosso pesadelo aqui na Fazenda Roncador meu avô era o dono dessa propriedade inteira e quando ele morreu teve que dividir a terra e o pasto acima foi vendido eu não vou dizer que no nesse vídeo o nome ou a instituição que ele comprou esta fazenda mas em 2022 foi alugado o locatário tirou as árvores arou e deu uma chuva levou um pouco de trouxe um pouco de terra a água ficou mais escura e no começo de 2023 ele começou a colocar bois confinados aqui o que que aconteceu é desmatou tudo então a água veio uma correnteza uma enxurrada muito grande quase levou as nossas represas embora o empresa uma represa que tem mais de 50 anos então nós tivemos que gastar dinheiro até filmei no canal é levantando uma terra dessa represa bom passou isso quando terminou as chuvas eu percebi que a água tinha ficado uma camada de esterco eu falei ué mas da onde está vindo esse esterco que nunca teve isso aqui nós lembramos do confinamento o que que aconteceu os bois fizeram o trabalho deles veio a chuva trouxe tudo ladeira abaixo e aí começou o nosso nossa nossa tragédia veio a assoriando vem trazendo esterco vem trazendo tudo quanto a feio acabando com o nosso serviço de 18 anos de preservar essas nascentes vem assoriando todas essas nascentes esse locatário dessa terra tem uma outra empresa aqui na região e durante toda a seca ele jogava um a dizer que era uma água um resíduo uma empresa que ele tem que jogar para acabar a poeira nossa que maravilha para acabar a poeira ótimo jogava no confinamento todo ó beleza tá vindo mais poeira só que quando vem a chuva vem um óleo junto com essa água óleo muito esterco de boi então vem destruindo as nossas águas chegou 2024 o começo de 2024 o cheiro é igual cheiro de esgoto de cidade cheiro vem acabando com a nossa represa e a gente conversando com o locatário que tava acontecendo isso e aquilo ele veio falou que resolver estamos em novembro que que aconteceu agora piorou toda a situação a esse óleo que essa água veio entupiu as nossas nascentes é triste de falar isso mas as nossas nascentes estão morrendo aqui na estão morrendo aqui na fazenda rocador e o que que eu nós tiramos de lição disso nós perdemos oito vacas nessa seca nós estávamos tratando desse gado remédio mas o gato não ia para frente eu vou mostrar para vocês como é que está a situação das nossas vacas hoje as vacas de leite não estão produzindo leite como antigamente elas estão feia a parrerita que é uma vaca de 22 anos que era maravilhosa ela tá feia nós nunca tivemos bezerros de leite tão feio como agora vou mostrar para vocês tudo isso mas o pior de tudo que agora eu sei que a roxinha a catarina elas morreram do outro lado da propriedade buscando água para beber porque a água da represa que tava contaminada e nós não tava percebendo nós não tínhamos nos atentado para isso ainda elas foram buscar água em outro lugar uma morreu de picada de cobra e a outra caiu de mau jeito lá e morreu e as outras que morreram aqui foi decorrência dessa água poluída elas estão bebendo água poluída a garrincha é uma vaca que muitos amigos ajudaram meu primo fornecer o auxílio para a vaca mas a vaca não ia para frente a vaca não engordava e ela morreu mas não morreu de fome porque tinha comida alguma coisa aconteceu e aí nós vamos descobrir agora o que aconteceu porque eu vou coletar água agora para a gente fazer uma análise e enquanto isso eu vou ali no curral porque nós chamamos nós temos polícia e a polícia tá aqui nós vamos lá agora andar com eles e mostrar como é que tá tudo isso e respeito à instituição eu não vou mostrar os carros da polícia e nem os agentes que vieram aqui mas vou lá agora para resolver essa situação agora eu vou levar vocês nossa voz até embarga isso aqui é uma herança né herança minha que meus antepassados eles deixaram nós estamos preservando nós vamos descer agora para mostrar a nascente e mostrar que a água tá fazendo agora estou filmando aqui era nascente que nós bebemos água não sei quantos mil anos tem essa nascente aqui nunca deu problema nunca secou e agora ó ela praticamente tá morta que enxurrada vem descarrega toda dentro dela aquela água tóxica com esterco e tudo mais e ano passado eu tive sete meses com problema intestino e era por conta da água e nós tivemos que gastar um dinheiro que nós não tínhamos intenção para furar dois poços artesianos e essa água não é mais potável e logo aqui embaixo aqui tem muitas nascentes e praticamente secou não está correndo mais água estou vendo uma agulha lá embaixo e outra lá vamos andando aqui para a gente ver a situação agora eu vou mostrar para vocês uma parte aqui que dá para começar a ver o problema isso aqui era cheio de pedra há dois três anos atrás era fundo e cheio de pedra e muitas nascentes é impossível contar quantas nascentes tinha mas qual era a outra? é era cheio de pedra mas agora eu não vou botar a mão nessa 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 terra porque é uma lama está muito fedida mas vou botar a tua aqui me cercando será que eu estou pisando na casa dele? mas aqui ó terra terra com areia que vem descendo o sedimento lá de cima então o que era fundo cheio de pedra e cristalino e limpo aqui está toda assoreada agora vamos descendo mais aqui para a gente ver como é que está aqui para baixo nesse monte de pedra aqui que não existia até há tempos atrás que eu estou dentro de onde era uma represa antigamente como vocês podem ver ali no fundo não existe mais represa porque o aterro foi estourado e levou toda a água e isso aqui que era uma represa funda de água cristalina para o nosso gado deste pasto aqui beber água não existe mais só restou esse cemitério de pedras e terra que vem das estradas e da terra lá de cima que foi arano e agora está nessa situação não temos uma represa aqui mais dá para ver que já tem óleo nessas poças aqui de cima é muito triste né que era uma represa que nosso gado bebia água água pura uma água cristalina e agora está nessa situação então é um cheiro desagradável essa água também essa espuma que é uma espuma muito fedida mas o que eu quero falar é o seguinte essa cerca aqui nós fizemos ela ela tinha dois metros para o gado não entrar e daqui olhando para frente começa muitas minas muitas minas muitas que eu não consigo nem contar eu tenho 1,80 em alguma coisa essa cerca tinha dois metros ela já está toda coberta e nós vamos ter que fazer um serviço aqui porque uma vaca grande ela vai simplesmente fazer assim pular aqui para dentro quando for a seca com certeza vai morrer atolada aqui dentro ou não né porque está tudo assoreado a gente não sabe qual é o nível a gente não sabe qual é o nível que está aí para dentro se aqui está de terra imagina lá essa cerca acabou vai ter que ser refeita isso aqui já é as nascentes de um lado e de outro tem cerca para o gado não andar nós fizemos isso há 18 anos atrás e como eu falei cada ano que passa nós chegamos a cerca para um determinado lugar porque essa cerca era lá no fundão como vem muitas nascentes ela já está aqui em cima agora nós chegamos em um outro ponto aqui onde nós captamos água que vai para dentro da nossa casa e que cai 24 horas por dia dentro do tanque que a minha mãe usa para fazer atividades do lar vamos lá começou a chover agora não sei se é muito auspicioso permanecer no tempo porque aqui em Goiás cai muito raio mas eu quero dizer que aqui nesse ponto tem um minadouro fervedouro como que chama um olho d'água ele é maior do que isso aqui ele brota de dentro dessa terra é canalizado por uma caixa d'água que vai lá para dentro vamos lá ver não tem como nós entrarmos na nascente porque tem muita terra barra está atolando vai ter que roçar aqui para poder chegar lá vai ser uma próxima vez mas eu quero mostrar que aqui é uma caixa d'água onde nós captamos água desse posto para levar para dentro de casa olha como que a água está cheia de olha como que essa água está parece um óleo uma gordura eu não sei o que que é isso agora eu vou pegar um pouquinho dessa água aqui para fazer análise olha como que está está uma gordura fedido isso aqui ó está pura terra isso aqui era um rego um rego como é que fala rego corgo era um rego fundo agora está cheio de terra aqui quer ver vou encher um trem aqui vou encher um trem aqui vou encher um pedaço de pau para o que vem mas olha aqui humm que fedido vamos ver vamos para outro lugar agora está dentro desse mato é pura nascente está puro barro também está matando as nascentes tudo vamos embora para outro lugar agora não sei se as câmeras vão conseguir captar mas aqui nós estamos perto da nossa represa e aqui está puro barro de esterque óleo nós estamos aqui na represa beleza essa parte aqui era cheia de água agora só está barro um esterco fedido uma coisa horrível eu vou ler do outro lado agora para pegar a água para fazer a análise vamos comigo agora eu vou coletar a água desse ponto aqui que está uma coisa horrível fedida olha 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 isso olha o lodo essa água vinha até em cima agora a represa recuou um tanto aqui como vocês lembram a castanha finada castanha eu estou louco também e já era um barro tóxico agora lá do outro lado nos igarapé sei lá como chama aqui entrei lá pura areia terra esterco óleo e aqui também ó se vocês repararem aqui está tudo contaminado esse lugar aqui também a cerca vai ter que mudar de lugar para a vaca não não ter contato com essa água suja e lá do outro lado será que dá para filmar lá aquele óleo por cima da água esterco óleo aquela coisa nojenta é a situação da crítica nossas vacas não estão bebendo água aqui nessa represa e nós estamos tendo que ficar refém de colocar água até arrumar uma caixa d'água e fazer um couro de ferro e cimento para elas poderem se derrotar de uma água de qualidade vocês estão vendo entre um monte de areia ou até um corguinho ali era onde nós começamos a preservar 18 anos atrás ela corria daquele tantinho lá com o passar do tempo nós fomos é movendo a cerca de lugar nós perdemos pasto mas em compensação nós ganhamos em preservação nossa água aumentou e a vida fluiu aqui e agora voltou novamente a estaca zero olha o tantinho de água que está correndo como se fosse nós regredimos 18 anos olha lá a situação isso aqui ó era tudo nascente vinha um corgão corgão riozão agora voltou a correr só o filetinho de água novamente muito triste viu a nossa água está muito contaminada a represa praticamente acabou os peixes estão aqui agonizando olha lá os últimos estão acabando de morrer na beira aqui ó da represa e para completar a chalana foi entrar ali olha o peixe lá morrendo e aí a represa acabou ela entrou lá dentro atolou já está fraca e aí não quero nem ver a situação isso aqui que vocês estão vendo é tudo barro tóxico isso aqui está uma carniça parecendo saidor de esgoto da rua nossa eu vou ter que buscar uma máscara porque esse aqui ó olha isso olha a situação disso é uma espuma tóxica tem mais fedido não dá até voltar a chorar olha lá como é que está tudo aquilo ali é esterco contaminado toda essa lama aqui tem um cheiro desagradável nossa igualzinho esgoto viu nossa a represa acabou estou andando aqui por cima onde era a água antigamente isso aqui nunca atolou vaca agora aqui está pura gordura óleo uma coisa assim inacreditável olha isso aqui a cor e a pau da chalana está ali meu Deus ali vou tentar filmar os peixes boiando morto agora o fedor da água fedor de peixe também olha a situação está atolando até para tirar a vaca aqui está difícil a situação viu tem jeito ela está feia por causa dessa água contaminada o que nós vamos fazer? eu não sei outra que está destruída é a boneca não sei se ela vai sobreviver não vai beber essa água não bora bora para o curral lá tem água está todo mundo proibido tomar água aqui boneca bora a boneca acabou ela está com uma diarreia preta esquisita as vacas ali do platé olhando bebendo essa água contaminada dá uma dor no coração não é 37? é estou sabendo agora vão ter que parar o serviço aqui para socorrer as outras que estão atolando lá situação muito difícil é está uma Depois de muitas horas A Xalana levantou Agora com muita cautela Nós a levaremos para o curral Vamos Xalana O Bezerrin achou que a mãe tinha morrido Mas ela está viva O reencontro De Xalano e Xalana Xalana tomou o banho da beleza dela Agora aqui está comendo sila Escapou E Xalana Todas as vacas estão proibidas De beber água na represa E nós temos que colocar água nesses cuxos de plástico É um trabalhão danado Viu? Mas Amigos do canal Eu sinceramente estou muito desanimado Com a criação de gado Porque nossas vacas estão feias Não vai pra frente Não engorda Está arrepiada Está com uma diarreia esquisita Está até chorando um líquido preto pelos olhos Sinceramente não sei o que nós vamos fazer Espero que providências sejam tomadas E que as nossas nascentes Voltem a ter vida novamente Deu uma outra chuva E piorou a situação ainda mais A represa não tem mais água Tem apenas uma lama tóxica fedida E espero que as autoridades Tomem providências e resolvam essa situação Porque está muito difícil Do jeito que está Ver o gado sofrendo Com falta de água Com pasto saindo E elas não vão pra frente Muito triste Queria agradecer a cada um de vocês Que assistiu este vídeo E espero trazer o resultado da análise Da água em breve Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo